Esse leão capturou um búfalo, mas não esperava que outro búfalo iria aparecer. Na Grande Savana, é comum presenciar todos os dias uma batalha entre leões e búfalos. Esses encontros são repletos de tensão e estratégia, onde cada grupo utiliza suas habilidades para sobreviver. Os leões, conhecidos por sua força e agilidade, formam coalizões para cercar e atacar presas, enquanto os búfalos, que possuem uma enorme resistência e capacidade de organização, muitas vezes se unem em grandes manadas para se defender. O búfalo se aproxima, colocando o leão para correr. Búfalos são animais extremamente solidários, e sua organização social reflete essa característica. Quando um membro do grupo está em perigo, especialmente diante de um predador como o leão, os búfalos rapidamente assumem uma postura defensiva. O leão, como estava sozinho, sai correndo, deixando o búfalo para trás. Quando um leão tem que decidir entre enfrentar um búfalo ou garantir sua própria sobrevivência, ele quase sempre escolhe sobreviver. Isso ocorre porque, mesmo sendo predadores poderosos, os leões compreendem os riscos de atacar um búfalo adulto e saudável sozinho. Um búfalo, com seu corpo maciço e chifres afiados, é um adversário formidável e extremamente perigoso, capaz de infligir ferimentos graves ou até fatais. O búfalo ajuda seu companheiro que ficou muito ferido.